fala pescador pg pra vocês mostrar mais novidades aqui que a gente encontrou essa aqui são as novidades da iosuri essas inscrições espetaculares gente dá até vontade de comer de tão bem feita então é uma perfeição essas duas vou falar pra vocês da flat crank 3ds pega demais isso é perfeita isso é que apaixona o pescador antes mesmo do pescador do pescador começar a pescar e essa aqui serve esse mínimo essa isso aqui é isso que a gente fez inclusive o vídeo aqui no canal onde a gente está pegando roubado adoidado com essa isso aqui vou detalhar para vocês essas duas escas duas super novidade que já tem aqui no www.espaçopesca.com.br sem decidir bora lá fala galera seguinte já coloquei aqui na bancada essa aqui são os lançamentos para quem conhece da iosuri material importado uma linha japonesa as famosas 3d então são iscas praticamente 3d porque são real muito realistas essas iscas vou mostrar no detalhe começar pela flat crank essa aqui é a 3ds flat crank aqui ó 3ds aqui opa vamos lá começar de novo essa aqui pra quem não conhece é a 3d tá aqui ó 3d 3d flat crank tá ela é uma 3d porque ela é realista se você pegar essa isca na mão você vai ver que ela ela realmente lembra de mais um peixe mas muito mesmo essa é aquela famosa isca que ela pega primeiro o pescador para depois o pescador pegar o peixe porque o pescador se apaixona pela isca realmente eu posso falar para você que o pescador se apaixona de primeira vista olhar para isso que ele se apaixona porque ela é muito mas muito bem feita em todos os detalhes já usei essa isca é uma isca indicada aí para pescaria de tucunarés pescaria de roubalos tucunarés azuis e amarelos tá tucunarés azul já não porque ela não comporta a garateia não comporta um peixe tão violento mas você vai pescar no mangue aí pevas e flechas de no máximo aí 3 4 quilos vai que vai legal e pega demais mas que você consegue trabalhar ela na chamadinha você consegue trabalhar ela ela é uma isca de meia água devido a essa barbela aqui tá você tem essa barbela aqui essa pence a mais na isca quando você puxa a isca a barbela a água bate aqui e força a isca aí para baixo cabeça para baixo e ela acaba entrando na água devido ao atrito é uma isca muito mas muito bacana daqui a pouco vou só mostrar deixa eu abrir a sua caixa aqui só para mostrar para você um detalhe tentar abrir a caixa sem forçar a caixa que esse material material está inclusive disponível para comprar aqui no www espaçopesca.com.br sem o cedilha lembrando que sem o cedilha tá pessoal e você lojista que quer adquirir essa isca para colocar a sua loja entre em contato com a lizardfishing tá sem tá aqui embaixo você vai encontrar um banner bem grande onde você tem o contato da lizardfishing você é pescador cliente final tá que quer comprar essa aí que não tá encontrando nas lojas aí para você você pode comprar direto aqui no nosso site www espaçopesca.com.br deixa eu mostrar sair para você no detalhe para ver essa caixinha aqui é uma isca que ela tem aí 7.5 gramas tá 55 milímetros ou seja 5,5 centímetros essas informações encontra aqui na caixinha é não vai dar para abrir não ela tá fechada inclusive tá travada com o grampo aqui enquanto eu vou mostrando a outra vou ver se a produção consegue abrir ela sem forçar a caixa porque não quero estragar isso aqui que isso aqui é material inclusive que tá vendendo agora vou mostrar para vocês essa outra novidade que foi lançado no mercado recentemente pela euzui que tem disponível aqui no www espaçopesca.com.br sem ocidinho essa isca aqui é surface mino surface mino é uma isca desenvolvida pela usuri para peixes de mangue tá ela vai pegar tucunaré vai pegar outros peixes mas para roubá-lo realmente ela é uma isca espetacular principalmente para o ambiente de mangue galhadas pincho é uma isca de meia água mas você percebe que a barbela dela é posicionada um pouquinho diferente tá então essa isca que é uma isca você trabalhar basicamente na chamadinha no sentido mais lento mas ela é uma isca devido à realidade dela que ela realmente ela lembra ela lembra não ela é praticamente um peixe mesmo inclusive o nado dela ela pega demais tem um vídeo aqui no canal onde estou pescando com o gilson da lizard mais o rival do ribas do canal dicas e pesca meu parceiro proprietário também que do espaço pesca e essa isca que foi a campeã foi a que mais pegou então ela é uma isca desenvolvida inshore desenvolvida para mangues vou tentar abrir ela para mostrar para você também a a realidade dela característica dela ela tem 7,5 gramas tá sete centímetros tem essas informações também na caixa então vou ver se eu consigo aqui ó vou abrir para você a flat crank para mostrar para você a isca em assim só um detalhe para você ver tá acho que aqui já dá para já dá para você ver não quero desmontar a caixinha então aqui já dá para você ver tá vendo ó olha o detalhe dessa olha o detalhe ela é muito mas muito bem feita mas muito bem feita em todos os detalhes né aqui dá para você ver bem legal o detalhe da isca é muito mas muito bem feita de longe uma das iscas mais bem feitas do mercado por isso aí o 3d né e o detalhe também da flat crank que segue também a mesma linha de praticamente realidade né é isso aqui ó olha olha a a isca olha o detalhe da isca ela realmente é espetacular e o e essa barbela dá toda a diferença aí para sua pescaria de bague certo galera valeu um abração espero que vocês tenham gostado valeu bom galera espero que vocês tenham gostado aí das duas novidades da usuri a gente tem aqui no www.espaçopesca.com.br que a loja virtual aqui no canal sem o cedilha acessa lá que vocês vão gostar de mais essas iscas pegam demais como eu falei são feitas para mangui bem opa roubava não tem nada igual para tucundaré vai bem demais a galera que chegou agora chegou através desse vídeo aqui no canal que não é inscrito já desce a barra de enrolamento e se inscreva no canal vocês vão gostar demais do conteúdo que a gente coloca aqui todo dia para vocês se você quiser também aciona a sinetinha para você não perder nada que a gente coloca praticamente diariamente aqui conteúdo para vocês certo e para para quem já conhece você que também chegou não dá aquele joinha pra gente para fortalecer o canal divulgar o vídeo e a gente saber se vocês estão gostando do conteúdo é agora pescar agora pescar valeu e aí 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 Tchau.